Bom dia, Leste e Nordeste de Minas, sobe o som que eu quero ouvir, ó. Na hora boa! Polícia prende suspeitos de matarem dois adolescentes na última terça-feira em Jaguaraçu. Claro, as notícias não param por aí. Tem esporte no BG. Não é que o América passou, Lamonier? Passou com ele, passou na Libertadores, é. Daqui a pouquinho tem esporte. Não me abandone, vem comigo!